Não tem ficado claro ainda, nosso último grupo do cosplay aqui neste domingo do ADV de 2013. Grupo número 4, League of Legends! É uma questão de... Bem-vindo a Santos Radio. É uma questão de habilidade. Eu cuido disso, sem problemas. Hora da ação! Seu lugar é no museu. 30 segundos para a liberação das tropas. Eles não vão gostar nada disso. Que tal uma giradinha? Vamos lá, vamos dançar! Mãe, tô tonta! Meu espírito não está perdido. Uma espada quebrada é mais do que o necessário para tipos como você. Iá, rá, rá! Sabia que devia ter comprado a garantia estendida da lâmina. Vamos, adulta! Quem é o próximo? A sua hora chegou. Vem! Vem! Rá, rá, rá! Vamos ao nosso grupo de League of Legends! Vem! 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 Vem!